A exposição Mancha de Dedê não sai no Museu de Arte da Bahia, celebra a obra de Moraes Moreira. Em cada canto, um pouco da história. Escutar uma música dentro do copo do liquidificador, colocar a orelha na parede e ouvir o som. Sentar no meio de um campo de futebol junto com o grupo Novos Baianos. A história de Moraes Moreira é contada na exposição Mancha de Dedê não sai. A mostra homenageia o cantor e compositor baiano que morreu em abril de 2020, aos 72 anos. Para o filho do artista Davi Moraes, olhar para a história do pai é emocionante. Meu pai tem muitos encontros mágicos na história dele, né? Então, está aqui, para onde a gente olha, a gente vê esses elos das parcerias, a história do trio de um lado, a história com o Novos Baianos de outro, depois os voos solo. Muito emocionante. A exposição reuniu admiradores do artista no Museu de Arte da Bahia. O objetivo é proporcionar uma imersão na história da música popular e da cultura brasileira, por meio da vida e obra do cantor, que foi um dos fundadores do grupo Novos Baianos e fez história na MPB. A ideia da mostra surgiu há seis anos. Moraes queria muito uma exposição que falasse sobre as músicas e as poesias. No meio do caminho, a gente perdeu Moraes, né? Mas a música e a poesia continuam aqui. E mergulhar sobre Moraes é também mergulhar sobre nossa identidade. Moraes, o tempo inteiro, voltou para a sua própria identidade, para onde ele veio, né? Cantou suas origens, cantou a sua cultura brasileira, nordestina. A versatilidade de Moraes Moreira como cantor, compositor, musicista e escritor. As parcerias musicais e suas raízes profundamente conectadas à Bahia estão presentes em cada detalhe do espaço. A criação da exposição surgiu em parceria com o artista. Uma ideia feita em parceria com ele, que depois, após a sua partida, os filhos abraçaram essa iniciativa. E a gente conseguiu, eu e o Rinata Mota, minha parceira e curadora dessa exposição, a gente conseguiu colocar para frente. E hoje a gente está aqui entregando essa exposição, começando em Salvador e depois indo para o Rio de Janeiro, que foram as duas cidades muito chaves na obra de Moraes. O jornalista Luciano Matos mergulhou na obra de Moraes Moreira para fazer os textos da exposição. A vontade que fica é de escrever um livro sobre o artista. Eu comecei fazendo a pesquisa, mergulhando mesmo na obra, em toda a bibliografia que existia, alguns livros, os livros de Moraes, os discos, e fiz as entrevistas também. Os textos eram muito maiores, porque dá vontade de escrever um livro sobre cada fase dele. Eu sou o carnaval em cada esquina.